Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho as coisas, velho. Mas, ok. Mark! 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 Será que essa daqui é a cachoeira que ele falava? Será que é a cachoeira que ele falava essa daqui? Não sei. Pode ser. Eu lembro quando eu encontrei ele. Ele me falava de uma cachoeira. Será que é essa? Não sei. Se for, ele deve estar aqui perto, porque ele é apenas um garoto. Ele teria voltado pra casa dele. Não sei. Não sei. Sei que essas dores... Ah! Ai, minha cabeça. Sei que essas dores de cabeça, elas não passam, meu. Passa dia. Passa a noite. Eu vou dormir com dor de cabeça. Eu acordo com dor de cabeça. Aqui parece muito a área onde o Mark me levou aquela vez. Cheio de animais. Cheio de tudo. Parece muito o lugar aonde que ele me levou. Eu não sei. Só pode ser o lugar que ele me levava. Cadê ele, será? Mark! Mark! Por favor, Mark. Me responde, meu. Mark! Mark! Preciso achar ele, meu. Preciso achar ele. Eu tô coçando. Ai, que coceira. Eu ando muito peludo. Credo. Credo. Eu tô muito peludo ultimamente. Eu tô... Estranho. Dor de cabeça. Ah, tudo peludo. Mark! Que é o urso que ele me mostrava. Meu, ele tá por aqui em algum lugar. Eu tô sentindo isso. Que ele tá aqui em algum lugar. Algum lugar. Ele tá. Deixa eu dar uma... Comer um pãozinho aqui. Passarinho vermelho. Eu tenho uma K. Será que é a vila do Mark? Será que é a vila do Mark? Será que é... Mark! Será que é a vila dele? Será que é a vila dele? Parece o lugar onde a gente fugiu. Será que é a vila dele? Calma. Calma. Calma, calma, calma. Mark! Você não pode me ver. Você não pode me ver aqui. Mark! Mark! Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu espiar eles aqui de cima. Eu não sei se é. Eu não sei. Eu tenho que voltar nessa vila aqui à noite. Não é possível que o Mark voltou pra vila dele. Não é possível isso. Não é possível. Não é possível que ele tenha voltado pra vila dele. Depois de tudo que ele falou da vila dele, me ajudou a fugir. Não é possível que ele tenha voltado pra lá, meu. Não é possível. Não é possível, meu. Que ele faria isso comigo. Não é possível, não. Será que é, meu? Eu não sei. Eu não sei. Tá. Tá. O meu objetivo é ter que ser achar ele e achar ele. Tá escurecendo. Tá ficando de noite. A noite é muito perigosa aqui nesse mundo, né? Muitas criaturas e tudo mais. Eu não sei o que eu vou fazer. Preciso encontrá-los. Preciso encontrá-los. Eu sei disso. Só sei disso que eu preciso encontrá-los. Eu vou pegar esses porquinhos aqui porque vai saber o que me espera, né? Vai saber o que me espera. Vai que eu e eles tenham que fugir. Porque, meu, o rei deles tá furioso comigo. Ele quer me matar. Mas eu não vou deixar isso. Ainda mais agora que eu tô muito, muito bem equipado. Consegui roubar lá daquela vila. Essas armaduras, essas flechas, essas espadas. Agora, ele não vai me tirar essas coisas porque... Ótimo, mas eu perdi tudo que era meu. Caraca. Tá anoitecendo. Preciso achar um refúgio pra mim. Preciso achar um refúgio que não tá fácil, não. Que não tá fácil, não. Ó, tem uma cabra. Será que é que essa cabra... Meu, eu não sei, meu. Eu preciso achar ele. Tem uma criatura ali no fundo. Eu não quero chegar lá perto daquela criatura, não. Vou vindo pra cá. Mark! Mark, por favor, meu. Volta, velho. Será que ele tá vivo até, mano? Eu não sei nem se ele tá vivo. Porque ele é apenas um menino. Aquela explosão pode ter sido fatal pra ele também. Eu não faço nem ideia do que realmente explodiu, entendeu? Tá. Ó, tem uma criatura verde aqui. Eu vou embora. Eu vou embora daqui, calma. Preciso achar um lugar pra passar a noite. Preciso achar um lugar seguro pra mim pra passar a noite. Aqui. Aqui será que é seguro? Opa, tem alguém que tira alguma coisa em mim. Aqui. Aqui deve ser seguro. Aqui deve ser seguro. Eu vou ficar aqui essa noite. Eu vou ficar aqui essa noite. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Caraca, velho. Eu tô andando já há muito tempo. Desde quando amanheceu o dia. Caraca. Meu Deus. O que foi isso? O que foi isso? Meu Deus. Tem um tigre aqui. Tem dois tigres feroz aqui. Sai, tigre. Sai, tigre. Sai, tigre. Caraca, sai, tigre. Beleza. Matei, 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 matei. Caraca. Nossa, peguei dois dentes dele. Beleza. Mas o que foi aquela explosão? O que foi isso? O que é isso? O que foi isso? Eu não sei se é seguro chegar ali perto. Eu não sei se é seguro chegar ali perto. Alô? Tem alguém aí? Eu não sei se é seguro. Será que tem alguém ali, meu? Não sei. Se tiver alguém aí, fala. Mark? Shine? Eu vou ter que ir lá conferir, cara. Ah, o que será que foi isso, meu? Não é possível. O que é o que eu tô imaginando? Não é possível. Será que eu... Eu tô... Não é possível que vida alienígena exista, velho. Não é possível isso. Não é possível, velho. Nesse mundo, gente, até vida alienígena existe. Isso não é possível, não. Isso não é possível, não. Eu vou lá ver o que foi a explosão. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. Meu... Deus. 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 Eu vou lá ver.